Márcia é universitária e evangélica. Através da igreja, ela realiza trabalhos sociais. Eu já fiz trabalho de evangelizar moças, que tem um projeto da igreja no Poticabana. E geralmente as jovens que eu encontro são jovens carentes, que já vêm de uma classe muito baixa, e que precisam de um amor, que é um amor que elas não têm em casa. E eu vou lá e abraço elas. São através de pequenas ações, como as da Márcia, que grandes projetos são desenvolvidos. Michael faz parte de um. É o Iris Brasil, que existe há 10 anos. No mundo, está ativo há mais de duas décadas. O rapaz é carioca e desenvolve trabalhos sociais em Acauã, no Piauí. A cidade foi escolhida através de pesquisa. A gente chegou em Acauã, viu muitas crianças ociosas, a gente viu muitos problemas sociais que não eram difíceis de a gente pegar e trabalhar. Então a gente fez um diagnóstico para o local, pesquisas para locais, e a partir disso a gente começou a extrair aquilo que a gente poderia fazer para de alguma forma melhorar a cidade. Novos e consagrados projetos sociais estiveram reunidos no 2º Congresso Evangelico Universitário, evento voltado para acadêmicos e profissionais de todas as áreas do conhecimento, com o objetivo de despertar a sociedade para uma transformação de mentalidade quanto à crise política financeira social. É tempo de nós pensarmos diferente, para agirmos diferentes e causar impacto na sociedade. Nós precisamos de mudança. E é tempo de não apenas falarmos sobre os problemas, mas apresentarmos soluções que agregam valor e propósito ao que fazemos. Então nós entendemos que somos agentes de transformação e temos que dar resposta.